Música Gente, o nosso programa é show e a gente traz aqui uma entrevista muito boa, um programa totalmente diferenciado, uma coisa que a gente tem o costume, aqui em Sergipe principalmente, de ver essas matérias, esses trabalhos feitos e mostrados através das grandes mídias, a Rede Globo, a TV Record Nacional, mas a gente fica feliz em saber que tudo aquilo que acontece lá fora também, em outros estados, no nosso querido Brasil, acontece também, da mesma forma, até às vezes com mais intensidade, com muito mais amor, aqui no nosso Sergipe, mais precisamente Aracaju. E agora eu quero apresentar para vocês o querido Byron, ele que é um dos líderes dessa equipe, dessa turma maravilhosa, e também a Tainá, que faz parte dessa equipe, que desenvolve esse trabalho maravilhoso aqui em Aracaju, nessas praias maravilhosas, que é o projeto Estrela do Mar. Sejam bem-vindos ao programa é show, a gente vai falar um pouquinho, vai contar um pouco dessa história, desse projeto, eu não quero mostrar muito, porque a gente depois vai fazer uma matéria lá, durante mesmo o projeto sendo efetuado, com o pessoal que vocês atendem, para a gente mostrar realmente, de fato, o que é que vocês fazem. Obrigado, Vailton, obrigado ao programa é show pela oportunidade de falar sobre a nossa iniciativa, falar sobre o fazer o bem, que a gente tenta fazer todos os dias. Me diga uma coisa, como foi que surgiu essa ideia de implantar esse projeto aqui em Aracaju? O projeto surgiu há cinco anos, né? Surgiu em homenagem a um atleta, que foi vítima da violência, infelizmente, ele tinha o sonho de trazer essa iniciativa para pessoas que tivessem situação de risco, crianças que tivessem cometido pequenos delitos e tal, mostrando que o esporte é uma ferramenta que liberta, traz valores, né? Que a gente vê que muitos deles se perderam na sociedade. Então, para homenageá-lo, que foi tentar ajudar uma criança em situação de assalto, mesmo não sendo polícia nem nada, e com esse ato ele teve sua vida ceifada. Então, para que o gesto dele ficasse vivo, na memória das pessoas que o conheceram, e que essa história fosse contada várias vezes, como eu estou fazendo aqui agora, a gente criou o projeto Estilo do Mar. Mas, especificamente, a quem é? Qual o público que vocês atendem? O pessoal que vai lá e faz parte desse projeto? Como é que funciona? Então, eu vou descrever assim, bem fácil, o que é o projeto Estilo do Mar. É uma iniciativa que tem por objetivo principal a inclusão social através do esporte. Lá, pessoas que possuem alguma limitação, seja ela motora, intelectual, junto com pessoas que são chamadas de típicas, fazem atividades que vão promover a socialização, a cognição, o desenvolvimento do motor, de forma lúdica. Seriam ações que eles fariam, todos juntos, em um consultório de fisioterapia, terapia ocupacional, algo feito de forma lúdica, espontânea e com muito prazer. Conta um pouquinho, relata um pouquinho para quem está aí. Assim, acho que as pessoas se surpreendem muito, né, ao ver, né, quando vão em loco ver o projeto. Uma pessoa com paralisia cerebral, né, com nível de desenvolvimento do motor muito pequeno, são capazes de pegar onda, né, arriscar, pegar onda. Então, assim, acho que uma das principais conquistas é ver o aumento da capacidade dessas pessoas, né. Os pais, né, acreditarem que eles são capazes de fazer coisas que seriam somente acreditadas a pessoas, entre aspas, ditas como normais. A gente sabe que é um projeto que é desenvolvido por voluntários. Isso. Todas as funções, né, todas as ações que são feitas lá são de forma voluntária. Ninguém tem vencimento nenhum financeiro para executar o que faz lá. E a Tainá, como já foi apresentada, ela é estudante de enfermagem, né, e ela se preocupou bastante e atendeu prontamente o convite do querido bairro em participar desse projeto, né, Tainá? É uma emoção imensa. Eu, que não sou de Aracaju, quando cheguei há três anos atrás, meu professor da faculdade realizou uma campanha para uma dessas alunas, que é do projeto. Sim. E nessa iniciativa dele, eu acabei conhecendo o projeto, e desde a primeira vez que eu fui, não parei mais. Se apaixonou? Me apaixonei completamente. As crianças são simplesmente incríveis. A gente vai pensando que vai ajudar elas, mas elas que ajudam a gente. É uma coisa incrível. É um projeto incrível que todo mundo deveria realmente conhecer, fazer parte, e com certeza iria se apaixonar. E o mais gostoso é que você, o que você consegue assimilar, aprender lá na faculdade, no curso de enfermagem, é de uma forma também que você consegue passar para eles. A gente acaba também ajudando de outra forma, sem ensinar atividade lúdica, acompanhando a saúde e vendo realmente a evolução deles. Pessoal, a gente está vendo aqui a Tainá segurando a tocha, eu vou dizer para vocês, essa tocha é oficial. Ela está segurando ali porque ela não teve o privilégio de chegar e carregar, de conduzir a tocha. Mas ela está segurando ali para ajudar o querido Bairro, porque ele, inclusive, foi selecionado através desse projeto maravilhoso. Os patrocinadores passaram a conhecer a história do projeto, e ele representando o projeto, toda a equipe, ele foi um dos condutores da tocha olímpica aqui em Aracaju. Como foi a satisfação? No momento que você soube que você foi escolhido, e a emoção de estar conduzindo a tocha? Então, no universo de quase 200 milhões de brasileiros, somente 12 mil pessoas foram escolhidas. Isso em todo o Brasil? Todo o Brasil. A minha história, vinculada ao projeto Estrela do Mar, foi enviada para um dos patrocinadores da Olimpíada. No caso, a Nissan, teve conhecimento da história do Bairro, vinculada à ação do projeto Estrela do Mar. E reconhecendo que essa é uma história que deveria ser propagada, que as pessoas deveriam conhecer, a gente foi escolhido. Pelos anos que já ocorrem as Olimpíadas, essa é a primeira que ocorre na América do Sul. Então, assim, é um símbolo que a gente vai guardar por muito tempo. Além de ser condutor, ele foi escolhido também para receber a tocha, como forma de agradecimento, e guardá-la com certeza vai ser para sempre, né? É, isso vai para a história do projeto, né? Eu espero que quando a gente não estiver mais nessa, as pessoas deem continuidade, né? Deixar o legado aí, né? Histórico. Para que as pessoas propaguem essa história de se fazer o bem. Digamos, para você convidar, como é que funciona? Pode ser qualquer outra pessoa? Como é que vocês fazem essa seleção? Não existe uma seleção. Qualquer pessoa que esteja disposta a fazer o bem, está convidada. Todos os sábados, faça chuva, faça sol. A partir das 9 horas, nós estamos no Bassolário, na Praia da Aruana. Com nossas estrelas, estamos lá fazendo o bem, levando alegria. E todos estão convidados a conhecer o projeto e se tornar um voluntário. A gente quer ver você, Vailton, lá, de roupa de praia e um dos nossos alunos ensinando você a pegar onda. Porque você vai ver lá, os guris já tem gurifera lá, entendeu? E eu faço questão de estar lá aprendendo com um dos seus alunos, que agora eu que vou me tornar o aluno, né? Isso aí, isso aí. Gente, olha, eu só tenho muito a agradecer, certo? Pelo privilégio. Pode ter certeza que o privilégio maior está sendo o meu. Em estar recebendo vocês aqui, representando todo o grupo do projeto. Assim, em nome de todos os voluntários, a gente agradece a você, Vailton, e ao programa É Show, né? A oportunidade de falar do bem, né? E para que outras pessoas conheçam e se sintam capazes de fazer o bem dentro da área que conhecem, dentro do que sabem fazer. Então, gente, vale muito a pena você ir lá conferir. Eu vou pedir para o bairro aqui reforçar aqui os horários, os dias, como é que, onde é que acontece? Funciona todos os sábados, a partir das 9 horas, no Bar Solarium. Ali na rodovinha Zé Sarney, né? Contatos através das redes sociais, né? Instagram, né? Arroba Projeto Estrelas do Mar. Facebook.com barra Estrelas do Mar, né? E telefone de contato, que é o meu, que é o 99912-9102. Então, venha para a Onda do Bem. Venha também você para a Onda do Bem. E aqui a gente encerra essa entrevista maravilhosa, que na sequência você vai ficar com a entrevista também mais que especial com a turma da Cintura Fina, uma banda maravilhosa, que vem contar sobre os projetos e também fala sobre a perda precoce do seu integrante, o Will Pimenta. Então, para você, fica aí ligado que tem mais coisas boas para você. Música Visão é coisa séria. Por isso, na hora de fazer os seus óculos, escolha a ótica certa. O melhor atendimento, qualidade e muito mais, você só encontra nas ódicas Olho Vivo. Tecnologia e preço baixo é nas ódicas Olho Vivo. Ódicas Olho Vivo, sua visão em primeiro lugar. Música 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 Olha só, o programa é show, esse segundo programa do mês de agosto e a gente está aqui com esses convidados mais que especiais, que é o pessoal da Cintura Fina, essa banda maravilhosa, que já são 15 anos aí de carreira, fazendo muito sucesso, graças a Deus e graças ao trabalho que eles desenvolvem. E a gente vai bater um papo rapidinho aqui, falar das novidades, dos projetos futuros, da passagem também aqui pela nossa terra, essa terra querida, do querido Will Pimenta e muito mais. Então fique ligado que a gente vai bater esse papo legal agora, bem descontraído, falar sobre tudo que envolve a Xodó Eventos, que é a empresa que produz a Cintura Fina e também o projeto, cada pessoal também deles, para a gente ver. Muito obrigado pela presença de vocês desde já, certo? É muito importante para nós do programa é show, recebê-los aqui na nossa casa, nesse programa mais que especial, que também eu costumo dizer aos nossos convidados que o programa faz jus aos nossos convidados, que verdadeiramente o show são vocês. Obrigado pela presença de vocês, está aqui o Júnior, a Márcia e a Jana também, que vão falar um pouquinho de cada coisa aqui, as curiosidades que a gente tem e tirar aí desse povo que está em casa nos assistindo. Meu amor, para a gente é um prazer muito grande e eu estava assim torcendo para vir aqui, sou sua fã também, é um prazer, coisa linda, delícia aqui. Maravilha, né? Lindo, maravilhoso. Para a gente é uma honra e quero desejar toda a sorte do mundo, o segundo programa, esse novo projeto, essa nova empleitada na sua vida, para a gente é um prazer muito grande poder falar com todo mundo aí, das redes sociais, os internautas, enfim, toda a galera que acompanha o trabalho do Molejo do Forró e bater esse papo aqui, nesse ambiente descontraído, saber um pouco mais do que está rolando na Cintura Fina, enfim, poder intermediar esse contato aí com a galera, né? Com certeza. E aí você também agora, né, Júnior? Oi, Vailton, tudo bem, né? Tudo certo. Melhor agora, né? Com certeza, né? Oi, galera, tudo bem? É show, viu? Estamos aqui com o Vailton. Isso. Que bom. Que bom, muito bom, muito maravilhoso. Mas o primeiro assunto que a gente quer tirar, assim, né, algumas dúvidas, algumas coisas, que inclusive até os internautas a gente, né, faz, como é um programa que é web, então a gente tem o contato direto sempre com o pessoal de casa, os internautas que nos acompanham nas redes sociais também. E aí, todo mundo quer saber, né, como é que está atualmente essa questão. Recentemente, né, perderam um integrante da banda, precocemente, uma pessoa que eu acompanhava, além de ser fã, eu acompanhava o trabalho dele, e a gente estava batendo um papo ali, né, com o produtor Chris, e ele falando que um cara, além de cantar, saber cantar, ele produzia bem, fazia back bem, tudo bem, né? Então, eu acho que pra vocês, consegue, assim, externar o sentimento atual agora? Eu acho que é uma perda irreparável, né? Sim. Como você acabou de dizer, uma perda precoce. Precoce. Em meio a tantos projetos, tantos momentos que a gente compartilhou, eu particularmente, que nós ficávamos juntos em viagens, a todo momento a gente dormia junto, porque elas duas, quarto pra elas duas, e um quarto pra os vocalistas, e por questões até de cuidado, né, às vezes pegar um fumante, então a gente tinha essa intimidade muito grande. Eu acho que, é, fomos pego, assim, com muita surpresa. A gente exerce a nossa fé, a gente sabe que Deus está efetivamente no controle de todas as coisas, e muitas vezes as nossas orações são mais de petições, mas a gente tem que ser grato e que a vontade do Pai seja feita. A gente nunca vai aceitar a morte. A morte é um enigma, na minha opinião, pra qualquer um ser humano. E o Will nos deixou, assim, a lembrança mais marcante é a força, a intensidade que ele estava desenvolvendo o trabalho. Eu dizia pra ele que ele estava ligado em 220, ele estava produzindo, ele estava fazendo um curso de rádio e TV e já estava atuando na Xodó FM, né. Vou aproveitar aqui o momento pra dizer, a galera, sintonizar o 89.9, a novinha da cidade. E aí, ele estava realmente com muita garra, com muita força. Ele veio em fevereiro pra banda, já havia passado pela Xodó Eventos, em uma outra banda da empresa, e veio fazer parte pela segunda vez da Cintura Fina. As lembranças que eu quero ter é que é de muita juventude, de muita alegria, de muita paz. É isso que eu quero guardar na memória, é esse memorial que eu quero fazer dele. É só coisa boa. Eu não tinha muito contato, assim, direto com ele, mas pelas redes sociais, nos shows, a gente percebia o quanto ele era brincalhão, dinâmico, né. E era amável. Era feliz, ele era muito feliz. E, assim, ele estava num momento muito feliz da vida dele. E o incrível foi que ele, graças a Deus, ele conseguiu passar esse mês de junho, né, fazendo o que ele gosta, que é a música. E ele estava muito eufórico mesmo, danado, delícia de pessoa. E só foi terminar o último show que a gente fez, no período junino, que foi no Forró Siri. De lá, ele já foi direto para o hospital. E, assim, ele não demonstrava de jeito algum... A força dele, né. Que ele estava doente, ele estava tão feliz, dançando e tudo mais. Ele só falou para mim o seguinte, mas, assim, eu estou sentindo uma falta de ar, eu estou, né, meu peito, uma falta de ar. Só isso que ele falou. O Will era parceiro, irmão, amigo. E saudades, né, saudades eternas. Tanto família, como amigos, fãs. Estava até circulando nas redes sociais um vídeo dele, né, preparando o coral na igreja. Sim, é. Vários vídeos, ele adorava isso. E eu acho que agora ele que está regendo lá o coral. Dava aula de técnica vocal, ele. Técnica vocal, né, muito bom. Para a gente se alegrar um pouquinho. A gente sabe que a passagem dele aqui trouxe muita alegria, não só para vocês que tiveram o privilégio de dividir um palco, dividir quarto, né, viajar junto com ele. Mas todos os fãs, como a gente mesmo sabe, né, durante o sepultamento, o velório, a quantidade de gente, a quantidade de pessoas, é uma coisa incrível, né, incrível isso. As redes sociais é muito amável. Mas dizem que a música traz alegria, né. Com certeza. Vamos fazer uma música, vocês três. Então, é, piriguete de tsunami, cara. Ele sempre tirava essa onda comigo, porque ele falava, Júnior, você já namorou com vários piriguetes. Eles cantavam juntos. E nem queira saber essas histórias, né, Júnior? Você ter um piriguete já é difícil. E você ter uma piriguete de tsunami, cara, imagina, né. Agora, ela é mais ou menos assim, ó. Ô, meu amigo, deixa eu te dar um conselho. Eu se iluda com esse rosto de modelo. Gente de anjo que é só pra te enganar. As mais bonitas é que bota pra torar. Começa assim com um jeitinho envolvente. Olha pro fundo que encanta logo a gente. E vai dançando, passando a mão no cabelo. Aí já era, te pegou. Aí não tem mais jeito. As mais bonitas são as mais bandidas. Não adianta, entra na sua vida. Eu não. E quando... Eu sou bonita, mas não sou bandida. Alô, Neymar. Alô, Pato. Alô, você que tá com a piriguete aí. Cuidado que ela é tsunami, viu? As piriguetes de tsunami são as mais bandidas. Será que essa música foi composta no pensamento desses? Pois é, essa foi. De repente, né? Eu acho. Eu compositório lá de Felipe Santana, o Felipe Macedo. Mandar aqui um abraço, Felipe. Um abração. Ele nos presenteou com essa música. Eu acho que ele se inspirou sim na questão... Até na minha própria história. 15 anos, né? Tá completando agora de carreira a cintura fina, né? 15 anos. Uma data de debutante, né? É. Muito importante. Você tá ligado... A cintura fina se tornou moça agora. Moça, é. Vai disso. Se tornou moça. E vai ser o príncipe pra dançar com ela, né? Eu. É isso aí. 15 anos. 15 anos, né? E aí depois veio a Jana. Tem quanto tempo já na família? Acho que nono ano já. Jana fazia parte da família Xodó Eventos, que ela veio da Xodó Calipso. Uma outra banda que existiu na família Xodó Eventos. Então aí ela veio pra cintura fina e já tem nove anos, né, Jana? Não só hoje, mas desde quando surgiu a cintura fina e sucesso. A nossa entrevista tá acabando, mas aí eu vou ficar assim. Já vou deixar aqui certo. Cadê o Cris? O Cris tá ali. O produtor da banda, o qual também eu quero mandar o meu abraço. E agradecer bastante por ter nos cedido esse espaço. A gente sabe que não é todo momento, porque tem um compromisso, tem outro. mas ele automaticamente, assim, sem pensar duas vezes, se prontificou em trazer a cintura fina aqui pra o nosso programa e fazer essa matéria, essa entrevista muito especial com esse povo que eu já tava desejando. Coisa linda. Tava com a sede de poder gravar com vocês, conhecer um pouco mais de vocês e transmitir também, fazer inveja de quem tá em casa, quem tá assistindo. Essa alegria, essa energia que esse povo tem, que eu tô sentindo agora pessoalmente. Beijo pra todo mundo que tá em casa, viu gente? Então Cris, muito obrigado ao senhor Nelson também por produzir. por ter, né, ser diretor de uma equipe maravilhosa como essa, que leva através de suas vozes a alegria, né, o romantismo pra o público e parabenizar por essa empresa, esse trio aqui maravilhoso. Obrigada. Eu quero aproveitar, né? Sim, todo espaço. Quero aproveitar porque eu não deixo, nunca, não tem um lugar que eu não passe, que eu não deixo com a galera. Gente, é muito importante, por incrível que pareça, a minha família que cuida de mim. Uma esteticista, Marli Silva, a outra cabeleireira, Malu. Beijo pra vocês. Gente, e nossos fãs, tudo em casa. Mandar um grande cheiro pra todo mundo, nossos fãs, muito obrigada pelo carinho. Andréia, Vinícius, Sui Su, Ednede, etc. e tal, todos os nossos fãs. Quero também falar dos meus patrocinadores, né? Claro, gente. Labi Bente, a Sorela Ju e Galego Center. Beijinho pra minha filha Sofia, toda a família. Ah, Sofia. E também pra Luma Liz, minha filha, de sete aninhos. E o Glover. É, o Glover. Baterista. É, não vou dizer a idade dele, não, senão vão pensar que eu sou velha e eu não sou. O meu filho baterista, beijo, beijo. Beijo. Beijo, ela tava caladinha aí, tá lembrando. Sim, sim, sim. Juninho. Beijão, galera. Quero aproveitar aqui, né, que eu estou em rede, todo conectado em todo mundo. Dizer que tô sem patrocinador, viu? Quem quiser me patrocinar, por favor. Atenção, senhores investidores. Atenção, investidores. Quero mandar um grande abraço a toda a galera da Via Direta, que não são meus patrocinadores, mas são meus amigos. Sim. E quem sabe pode se tornar meus patrocinadores. Começa assim, tá? Dona Lúcia, um beijo, um beijo. Ele é modesto, ele tá com um bocado aí, tá querendo mais, então ele tá escondendo o jogo. E como todo final de entrevista com banda, a gente termina com música, né, claro. Pode ser que tudo finalizou? Tudo começou. Vamos terminar quando tudo começou. Isso mesmo. Com vocês, cintura fina. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. Com esse sol, gostaria de saber onde você está. Queira não. Com esse sol, jamais você vai ficar sozinha. Amor, eu sempre vivi sozinha. Eu nunca me importei até te conhecer. E agora você me escolhe. Canta, vai. Como deixá-lo sozinho, é show. Como deixá-lo sozinho. Show! Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri